Bom, hoje era um dia muito especial, porque minha família estava toda reunida, junto com a família do Alê. Isso não é sempre que a gente consegue, então sempre que a gente pode, é muito especial. E a gente veio todo mundo para Natal para comemorar o aniversário do meu sogro, e nem dos meus melhores sonhos eu imaginava que ia ser um pedido de casamento para mim. Acho que tudo começou um pouco com essa paixão que a gente tem pela praia, né? Então os dois gostam de praia, e então seria legal fazer um local que tivesse praia. Aí aproveitei a questão do aniversário do meu pai, que estava nessa data, e também da família dela estar por aqui. Então essa coisa do Covid também limita as viagens e tudo mais, então vamos aproveitar. Falei com meu irmão, com meus pais e tal, e resolvemos fazer essa ideia de que seria o aniversário do meu pai. E aí falei, bom, agora como é que eu vou manter o segredo e puxar as principais pessoas, né, para participar? E como são todas da aviação, tem uma dificuldade aí de conseguir voo, de ter escala, de poder estar juntos no mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Muitas delas nunca conseguiram viajar juntas, né? Então falei com um pouco de antecedência, mas tinha que manter um segredo geral, né, sem que a Rafa soubesse. O dia todo foi uma correria, porque eu trabalho voando, então a gente está pra lá e pra cá. Ontem à noite eu não pude vir, então eu vim hoje de manhã. E a gente sempre tenta pegar voos quando tem vaga. E hoje aconteceu um imprevisto, eu quase não seguia no voo, mas graças a Deus apareceram anjos que me ajudaram e deu tudo certo, mas deu um mini infarto antes de embarcar, porque quase que eu não vinha. Na última hora aqui, ela estava lá para embarcar, para chegar hoje aqui, e foi uma loucura, porque muitas vezes não tem, não tem espaço no voo, não cabe no voo. E ela estava na fila, tinha duas amigas, na verdade um casal de amigos que estava vindo de Manaus e foi para São Paulo para pegar o mesmo voo que era para vir para cá, que vinham também para o aniversário do meu pai. E aí, na última hora, os dois conseguiram entrar, mas aí a vaga dela estava lá no limite e estava naquele vai, não vai. O casal falou assim, não, não, mas você vai, eu fico, né? Eles decidiram, não. Aí ela falou assim, não, não, mas isso é um casal, é mais difícil. No final, acabou dando tudo certo, conseguiram dar um jeito lá, teve um pessoal que foi muito parceiro, e aí ela conseguiu ir para cá. E aí foi muito legal, porque os pais foram pegar no aeroporto e tal, e eu já tinha falado com a mãe dela, já pegou as bênçãos dos pais, assim, no meio da semana. E eu tentando disfarçar, né? Então, como as coisas estavam para o lado direito, estava todo mundo escondido atrás das letras ali e tudo mais, eu tentei jogar o olhar dela para o lado esquerdo, né? Então eu comecei a mostrar para ela, olha, essa praia aqui vai até o final, no final você tem uma curva, vai dar para uma outra parte legal da praia e tal. E aí, na medida que a gente ia descendo a escada, ela ficando mais distraída, não desse o foco para aquilo lá, né? E aí, quando chegamos mais para o final da escada, meu pai estava lá e estava, ah, obrigado que você veio para o meu aniversário. E aí deu um abraço nela e tudo mais. Que foi o tempo de eu sair, né? De ela ficar na tensão com ele, eu saí e ir até o local onde estavam escritas as coisas, falar para o pessoal tirar o que estava cobrindo as letras, né? E sair todas as amigas dela de trás das letras, né? Para que ela imaginava que estivesse em São Paulo, em outros locais, nem imaginava que estivesse aquilo. Eu não fazia ideia, porque, como eu falei, era um dia que era para estar com a família aqui, né? E, então, ele me recebeu tranquilo, a gente foi no quarto, troquei de roupa e desci para comer petiscos na praia com ele. Quando eu cheguei lá, estava toda a família, minhas amigas mais próximas. Nossa, foi muito especial. Eu não podia acreditar, aquele pedido de casamento e o homem da minha vida, joelhado com o anel na mão. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Foi muito especial. Eu nem sei como eu me senti na hora, porque eu não tinha força nas minhas pernas. Minha perna tremia o tempo inteiro. Minha perna tremia o tempo inteiro.